Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação, mais uma notícia diária aqui para passar para vocês. Nesse vídeo pessoal, vamos falar especificamente sobre o resultado das contestações para as pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado. Infelizmente, tem pessoas que estão há mais de dois meses esperando o resultado dessas contestações que ainda não saíram. Pois é, gente, segundo aqui o portal de notícias, a data prévia ainda tem 885 mil pedidos em análise. Então, tem muita gente ainda aguardando o resultado dessa contestação. Nós iremos trazer aqui todas as respostas que a data prévia, junto com o Ministério da Cidadania, divulgou a respeito desse assunto, tá bom? Mas antes, eu já peço a você, por gentileza, se inscrever no nosso canal. É importante a sua inscrição, porque assim você não perde nenhum vídeo novo, nenhuma informação importante aqui do nosso canal, tá bom, gente? Deixe o seu like, deixe o seu joinha também, que ajuda bastante no crescimento do canal. E assim faz com que mais pessoas possam ficar sabendo aí das notícias. E aqui, pessoal, segundo o portal de notícias, eu vou estar lendo para vocês. Quem contestou o auxílio emergencial, data prévia ainda tem 885 mil pedidos em análise. O Ministério da Cidadania informou que cerca de 885 mil pessoas estão aguardando há dois meses o resultado da análise do cadastro após realizar a contestação do auxílio emergencial negado. De acordo com os dados enviados pelo governo ao jornal Metrópolis, dos 1,41 milhão de pedidos de reanálise do resultado recebido pela data breve, entre abril e maio, somente 155,9 mil requerimentos foram processados. Para esse grupo, o resultado da contestação foi disponibilizado no dia 14 de maio. Dessa forma, segundo o Ministério da Cidadania, 885 mil brasileiros ainda aguardam para saber se terão direito as novas parcelas do auxílio emergencial. O Ministério ressaltou também que o sistema de contestação registra somente as solicitações nas quais os critérios de inelegibilidade são passíveis de revisão. Já as contestações dos demais lotes ainda estão em processamento e o resultado será divulgado em breve. Que em breve é esse que ninguém sabe, que já tem mais, já tem praticamente dois meses, muita gente esperando e não sai resposta nenhuma, né? Muita gente vai lá no data breve, verificar se já tem uma resposta e nada. Infelizmente, nem o Ministério da Cidadania, nem a data breve deram uma resposta definitiva com relação aí ao período que vai sair o resultado. E aqui eles dizem o seguinte também, cabe informar que os beneficiários do Bolsa Família, considerados elegíveis, receberam retroativamente na folha de pagamento de maio o valor da parcela de abril, finalizou o Ministério em nota. Então, as pessoas do Bolsa Família, que contestaram em abril, já receberam retroativamente na folha de pagamento do mês de maio. Deixa eu só voltar aqui para continuar falando com vocês, para que fique melhor a explicação. Então, assim, gente, segundo aí, divulgou o portal AcheConcursos, né? O Ministério da Cidadania, nem o Ministério da Cidadania, nem a data breve, nenhum dos dois tem uma resposta definitiva para essas 885 mil pessoas que estão aguardando um resultado. É muita falta de consideração, né? Muita gente esperando o resultado do benefício, e infelizmente não tem data, não tem um prazo estimado. Eles só dizem que em breve, em breve, esse em breve ninguém sabe quando vai ser a data, mas nós não podemos divulgar aqui para vocês uma data que não existe, tá bom? Porque no momento não tem data específica, ok, pessoal? Assim que sair uma data sobre o lote dos aprovados, nós iremos com certeza estar passando aqui para vocês, porque tem muita gente preocupada, porque ainda se encontra em situação de análise, ainda não sabe se vai receber, não sabe se vai ser negado, então tem muita gente nessa expectativa de receber o resultado da sua contestação. E como eu falei, quando sair o resultado aí desses lotes dos aprovados, iremos passar aqui com certeza para vocês, tá bom? Então, é muito importante você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para que você venha se manter sempre atualizado. Pois é, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha. Compartilhe também essa informação com mais pessoas. Até a próxima e fiquem com Deus! E aí E aí Obrigado.